A última passagem de Drake pelo Brasil foi super polêmica em 2023. O rapper cancelou seu show do Lollapalooza com pouquíssimos dias de antecedência, pegando toda a produção do evento e os fãs de surpresa. Na época, sua equipe afirmou que membros essenciais para a realização não poderiam vir ao país, e por esse motivo, tudo precisaria ser cancelado. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que o artista causou ao visitar os fãs brasileiros. Em 2019, quando ele veio para o Rock in Rio, toda a produção nacional enfrentou uma grande dor de cabeça para lidar com o estrelismo de Drake. Segundo informações do jornal Extra, ele não quis comer absolutamente nada que fosse preparado por brasileiros e trouxe o próprio chefe para acompanhá-lo. Na mesma reportagem, o jornal lembra que Drake chegou a causar a demissão de um técnico de luz e som no mesmo dia em que o show aconteceu na cidade do Rock. Ah, mas não parou por aí. Foi em 2019, também, que o rapper proibiu a exibição de sua apresentação para o público que estava em casa. O multishow, responsável pela transmissão, foi pego de surpresa e decidiu colocar o show de Rihanna, ex-namorada do cantor, no lugar. Depois de tantas dores de cabeça, o criador do Rock in Rio parece estar de saco cheio do canadense e colocou o nome do artista na lista de pessoas indesejadas no evento. Em entrevista ao jornal O Globo, Roberto Medina disparou. O Drake não vou contratar nunca. Não quero. Esse cara não merece estar no Brasil. Não é educado. Na sequência, ele ainda confessou que ficou frustrado com as exigências de Drake. Drake deu muito trabalho ao festival, começando pela não autorização da transmissão de seu show. Mas pesquisando, encontramos Travis Scott. Achamos que é o que vai vender mais rápido e não tínhamos ideia do tamanho dele.